Esse é o DJ GH Esse cara é louco, hein Tô de quadriciculo, com a toca da medusa Com o coletão da O, o menor que a raia abusa Com a loira na garupa, sentido ao litoral Eu trompei o GH, de meia a milhão Eu já convoquei o parça, vamo esticar pra praia Vou tomar uma Jack Denos na praia, com os meus quebraram Eu já liguei a loirinha, a Rui Vinha morando O bairro tá gostosinho, ela tá pronta pro problema Se eu pegar a ceia e ver, vamo esticar pra praia Vou tomar uma Jack Denos na praia, com os meus quebraram Eu já liguei a loirinha, a Rui Vinha morando O bailão tá gostosinho, ela tá pronta pro problema Eu já liguei a loirinha, a Rui Vinha morando O bailão tá gostosinho, ela tá pronta pro problema Eu já liguei a loirinha, a Rui Vinha morando O bailão tá gostosinho, ela tá pronta Esse é o DJ GH Esse cara é louco, hein Tô de quadriciculo, com a toca da medusa Com o coletão da O, o menor que a raia abusa Com a loira na garupa, sentido ao litoral Eu trompei o GH, de meio a milhão Eu já convoquei o parça, vamo esticar pra praia Vou tomar uma Jack Denos na praia, com os meus quebraram Eu já liguei a loirinha, a Rui Vinha morando O bailão tá gostosinho, ela tá pronta pro problema Se eu pegar a ceia e ver, vamo esticar pra praia Vou tomar uma Jack Denos na praia, com os meus quebraram Eu já liguei a loirinha, a Rui Vinha morando O bailão tá gostosinho, ela tá pronta pro problema Eu já liguei a loirinha, a Rui Vinha morando O bailão tá gostosinho, ela tá pronta pro problema Eu já liguei a loirinha, a Rui Vinha morando O bailão tá gostosinho, ela tá pronta Eu já liguei a loirinha, a Rui Vinha morando